E aí Gê, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos para o nosso primeiro tecão da primeira fase, rumo a sua aprovação, rumo a essa vermelhinha, é o primeiro passo, é o primeiro degrau, não é verdade? Porque segunda fase estaremos juntos, se for direito de trabalho, me permita ser o seu treinador e te entregar esse objeto de muito desejo, que vai ficar aqui sempre nos nossos encontros. Fechado? Combinado? Gente, 10 pontinhos para uma prova com 40 pontos, ó, é chupetinha no mel, ajuda muito! 5 questões de trabalho, 5 de processo de trabalho, como é que vocês foram? Primeiro tecão, eu costumo pegar um pouco mais leve, hein? Escrevo nesse chat aí, o pessoal tá chegando e eu quero ver como é que vocês foram. Se você não faz parte do Gê, do nosso grupo de estudos, tá ficando de fora de uma ferramenta maravilhosa, gratuita, pergunte aí pro pessoal do chat, pessoal, Gê é legal ou não é? Conta aí, conta aí! Vai ter muito material, vai ter muita aula, quer fazer parte do Gê? Então me segue lá no arroba prof. Renzete, vou até colocar aqui, me chama no direct, que eu te mando o link, você entra no Gê, tu, agora, beleza? E ó, só mais uma coisa, quero que vocês comentem aqui como é que vocês foram, questão por questão, e se tiverem dúvidas também, coloquem aí no chat, que a gente vai responder com vocês. Todo o meu time, a gente tá prontinho aí. Bora lá, minha gente! Primeiríssima questão, então, do nosso primeiro tecão, direito de trabalho, que diz assim, considerando as regulamentações trabalhistas sobre o controle de jornada, achei o tema, ó, controle de jornada, assim que se faz prova, escolha a opção corretamente, define as obrigações dos estabelecimentos em relação ao registro de horários de trabalho dos empregados, conforme determinado pela legislação. Então, registro de horário, controle de ponto, é o tema, é o tema. E aí, quando a gente pega esse tipo de questão, se é muito a cara da banca, e aqui o objetivo é a gente comentar, né, só da gabarito, claro, a gente vê muito copia e cola, tanto que, de propósito, eu coloquei aqui Ministério da Economia, que nem tem mais pra tratar sobre isso, né? Hoje a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai tratar, só que traduzindo e pegando a redação do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, a FGV pode fazer isso também na sua prova. Então, olha lá, letra A, para os estabelecimentos com mais de 30 trabalhadores, será obrigatório a anotação de horário de entrada e saída, em registro manual mecânico-eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho. Não é pra mais de 30 trabalhadores, já não serve. É mais de 20 trabalhadores. Eu posso ter o controle com qualquer número de trabalhadores. Tem 5 trabalhadores, pode ter o controle? Pode. Tem 10? Tem 1? Agora, obrigatório para mais de 20 trabalhadores. Letra A está fora. Letra B. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, opa, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída, em registro manual mecânico-eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho e do Ministério da Economia, que hoje não trata mais disso, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Já achei, já achei. Se é mais de 20 trabalhadores, estamos seguindo aí o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Aí ficou mais fácil, ó. Letra C. Mais de 40? Fora. Letra D. Mais de 10? Fora. Aí eu marquei mais de 10. Legislação desatualizada. E esse susto você não pode passar não, hein? Pega o nosso kit de aprovação, nosso CLT atualizadíssimo. Confirmando, carimbando, primeiro tecão, direito de trabalho, questão 1, gabarito, letra A, A de aprovação, bora para a questão 2. Considerando as normas legais que regem a jornada de trabalho do Brasil, escolha alternativa que corretamente, que era correta, descreve as posições aplicáveis conforme a legislação trabalhista vigente. Letra A. Serão descontadas e computadas, como jornada extraordinária, as variações de horário no registro de ponto, não excedente de 5 minutos. Não é... A gente vai no automático lendo, né? Não é serão descontadas, é não serão descontadas. Então, essa variação de 5 minutos na entrada e 5 na saída, totalizando 10 minutos, não há que se falar em desconto, em horas exce, nada disso. Então, é bem que no automático. A está fora. B, o tempo desse pendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive, pelo empregador, será computado como jornada de trabalho, por ser tempo à disposição do empregador. Não, será não. Não, será computado. Não, será computado. Não, será computado. Não, são as chamadas horas in itinri. Esse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado, sem nenhuma exceção. B está fora. Letra C. D, considera-se trabalho em regime de tempo parcial, ok, aquele com duração não exceda 36 horas semanais, errado, 36 não, 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ok, ou ainda aquele cujo duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo até 6 horas suplementares semanais. Só o 36 aí que não dava. D. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Lindo, maravilhoso, porque é a regra da jornada legal, jornada constitucional de 8 horas diárias. Aí sim, aí fez bonito. Gabarito, letra D de dado. Acertaram? Cadê esse chat lindo aí pipocano? Cadê meu GE? Cadê meu GE? Acertaram, né? Então tá bom. Terceira questão de direito de trabalho. Gente, vem cá primeiro. Coloquei essa questão porque ela pode sim aparecer. A FGV quando traz lá o conteúdo programático, ela não coloca o conteúdo programático da primeira fase, ela traz da segunda fase. E ela coloca princípios e fontes. Então cobrar uma questão de princípios na primeira fase não me causaria espanto não, tá? Então coloquei isso aqui propositalmente pra vocês pararem um pouco, pensarem e lembrarem um pouquinho daquela aula teórica da graduação. Porque vai que, né? Vamos lá então. Não é difícil não. 3. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por multo consentimento, bilateral. E ainda assim, desde que isso não resulte direto ou indiretamente em prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula impregente dessa garantia. Tal previsão encontra a respaldo em qual princípio? Primazia da realidade? Não. Primazia da realidade é aquele onde faça um pagamento por fora, onde eu anoto uma coisa num contrato, mas na realidade é outra. Lembra? A verdade real, a verdade dos fatos, vai prevalecer sobre a verdade formal, aquela que é meramente documental. Repete, repito. A verdade real, a verdade dos fatos, a verdade fática, prevalece sobre a verdade formal, aquela que é meramente documental. Primazia da realidade está no artigo 9º da CLT. Esse está fora. B. Irredutividade salarial. É um princípio, é verdade, mas não tem nada a ver com essa questão de alterar uma condição por multo consentimento, não acarreta prejuízo. Até porque reduzir salário sempre acarreta prejuízo. O princípio da renda de plato salarial, ele é um princípio relativo, está previsto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, 7º, 6 da Constituição Federal, mas repito, ele é um princípio relativo, porque ele fala que o empregador não pode reduzir o salário do empregado. Tá. Salvo, flexibilizou, se houver previsão em norma coletiva, ou seja, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então não é um princípio absoluto, é um princípio relativo. A C, a B está fora. C, inalterabilidade contratual lesiva. Encontramos o gabarito. Por quê? Para alterar as condições do contrato de trabalho, o que não é uma regra, só pode acontecer se houver o multo consentimento, ou seja, de forma bilateral, e ainda assim, não pode, não pode encarretar nem direta nem indiretamente a palavra do mal para o direito de trabalho, prejuízo para o empregado. A letra D, a letra C está linda. E a D, proteção ao trabalho remunerado? Não, isso não tem nada a ver com a diretriz do enunciado. Confirmando então, gabarito, letra C de casa. Acertaram? Espero que sim, hein? Questão 4. Primeiro tecão. Assinale a opção correta com base nas regras contidas na CLT e no entendimento da jurisprudência consolidada do TST, acerca da rescisão do contrato de trabalho. Então fala em entendimento jurisprudencial consolidado. Quer saber se você conhece as súmulas do TST. Impressionante. Vocês estão observando isso. Súmulas e OJs no TST não caem. Despenca na nossa prova, tá? Letra A. No caso de morte do empregador, constituindo a empresa individual, pessoa física, o empregado não poderá rescindir o contrato? Pode sim. Claro que pode. Claro que poderá. Ele não quer continuar com o novo, enfim. Novo empregador. Na rescisão do contrato de trabalho, é facultado ao empregador proceder abaixo na carteira de trabalho e prevenção social do empregado. Assim como comunicar a dispensa ao competente. Quer dizer, é facultado, não é obrigatório. Se eu vou contratar, eu vou anotar a carteira de trabalho no prazo até 5 dias úteis, artigo 29 da CLT. Se a gente tem rescisão, o término do contrato de trabalho, tem que anotar também o término do contrato e a respectiva abaixo na carteira de trabalho, óbvio, e comunicar hoje aos órgãos competentes. A B tá fora. C. Reconhecida a culpa recíproca. Porque a culpa recíproca é o bateu, levou, né? É quando ambos cometem a falta grave, tanto o empregado quanto o empregador. Se ambos cometeram a falta grave, é a culpa recíproca. Então, olha lá. Reconhecida a culpa recíproca. Na rescisão do contrato de trabalho, o empregado tem direito a 50%, a metade do valor do aviso prévio do 13º, o salário das férias proporcionais perfeito, redondinho, letra C. E aí, o que fundamenta o artigo 484 da CLT, 4 do quadro da CLT, e também aqui nesse caso, já que tá até o próprio enunciado entendimento jurisprudencial, a súmula 14 do TST. Súmula muito cobrada pela FGV, tá? Então, culpa recíproca, artigo 484 da CLT, bem como o súmula 14 do TST. Já aproveito e deixo um TEC pra vocês, um treinamento em casa, dever de casa. Ler três artigos, três artigos, gente. Três artigos boca de prova. Não teve eleições aí? Não teve boca de urna? Então, agora é o boca de prova. Boca de prova. 482 da CLT, falta grávida do empregado, 483 da CLT também, falta grávida do empregador, e o 484, que é o culpa recíproca, quando ambos cometem a falta grávida, tanto empregado quanto empregador. 482, 483 e 484, todos da CLT, é o dever de casa. Vamos passar agora pra letra D de dado, pra fechar aqui. A cessação de atividade da empresa, como pagamento da indenização simples ou em dobro, exclui por si só o direito do empregado, do aviso prévio. Não, não exclui, não. A cessação de atividade, terminação, é o direito do empregador. Não quero mais ser empregador, vou fechar. Tá bom. Mas você, empregador, assume os riscos da atividade, não esquece disso. Então, se você vai fechar, você vai pagar tudo pros empregados, incluindo o aviso prévio. Incluindo o aviso prévio. Tudo mesmo, é fechar a conta, né? Gabarito, letra C, de casa. Legal? Bora pra última, direito do trabalho, questão 5. Todo mundo carimbando aí no chat? Então, bora lá. Questão 5. Assinale a opção correta no que se refere ao contrato individual de trabalho, conforme as regras previstas na CLT e o entendimento de novo, jurisprudencial do TST. Letra A. O contrato de experiência poderá exceder a 90 dias, desde que não ultrapasse o prazo de dois anos. Errado. Preste atenção aqui em duas informações. Primeiro, o contrato de experiência é modalidade, sim, de contrato por prazo determinado. Eu sei quando começa e eu sei quando finda, ok? Qual é o prazo máximo de validade de um contrato por prazo determinado? Dois anos. Pergunta foi essa, a resposta é essa. Qual o prazo máximo de validade de um contrato por prazo determinado? Dois anos. A única exceção, contrato de experiência, eu acabei de falar, que é modalidade, sim, de contrato por prazo determinado, só que tem um prazo máximo de 90 dias. Três meses fora. É 90 dias. Dias é uma coisa, mês é outra. Beleza? A tá fora. B. A CLT admite que o empregador exige do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade. Não, não pode exigir. Eu não posso exigir uma comprovação de experiência prévia superando a seis meses no mesmo tipo. Então, não pode. Admite. Lógico que não admite. Tá fora. C. O contrato individual de trabalho somente poderá ser acordado de forma expressa e por escrito, independentemente firmado por prazo determinado ou individual. Errado. Somente não. O contrato por prazo determinado pode ser de toda forma. Pode ser verbal, pode ser escrito via de regra, claro, né? A não ser que a lei exija formalidade, contrato escrito, mas fora isso, ele pode ser verbal, pode ser escrito, pode decorrer até de um comportamento que é a forma tácita. Tácita. Então, letra C, não salva, tá errado. Letra D. O contrato de trabalho por prazo determinado, que de forma tácita ou expressa for prorrogado por mais de uma vez, passará automaticamente a vigorar por prazo indeterminado. Perfeito! Minha gente, se o contrato a termo, se o contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, porque não pode, admite-se apenas uma única prorrogação dentro do prazo máximo de validade, mas se prorrogou mais de uma vez ou continua a vigorar após o prazo, ele automaticamente vira um contrato regra, vira um contrato por prazo indeterminado. Beleza! Então, checklist lá, confirmando o gabarito D de dado. Respira, respira, acertaram as cinco, cheguei quase lá, é isso. Se errou, bom que não erra mais, que bom que você tá aqui. Beleza? Vamos agora, primeiro tecão, primeiro simulado de processo, trabalho. Primeira questão. Um servidor da JT, professor, eu quero esse tecão, como é que eu pego? Lá no Gé, só no Gé. Pergunta pro pessoal se o Gé é legal, pergunta aí. Lá no Gé. Vai no meu Instagram, arrobaprofreizete, segue lá o Reizete, me chama no direct que eu te mando o link. Fechou? Bora! Um servidor da JT comparece no domicílio de um devedor em uma segunda-feira, às seis horas, segunda-feira, às seis da manhã, eita, pretendendo citá-lo para o pagamento de uma dívida. O executado, constrangido por ser visto por vizinhos, entendeu que o mandato judicial não poderia ser cumprido naquele horário, justificando não existir legislação, informando o horário que o ato poderia ser utilizado. Diante desse impasso, é correto afirmar que, e aí, citação seis horas da manhã, pode? Letra A. Como não há nenhum artigo na CLT que aborda o horário de uma citação, o justiça pode utilizar a analogia. Não, porque existe sim. B. O servidor agiu corretamente, pois o ato pessoal pode ser realizado até as seis horas? Sim. Gente, se vocês não lembram desse artigo, é o 770, os atos processuais. Serão públicos, salvo quando, no contrário, terminar o interesse social e realizar-se alguns dias úteis das seis às vinte horas. E a penhora pode ser domingo e feriado, só com autorização expressa do juiz. No sábado, posso fazer sozinho. Então, horário para praticar ato processual, seis às vinte. Seis às vinte. Seis às vinte. Beleza? Cuidado, coisinhas bobas, né? Que ficam lá. C. Sem a concordância do devedor, o ato não poderia ser realizado. Que concordância do quê? Os atos processuais podem ser realizados somente ao sábado até... Não. Não tem nada disso. Seis às vinte. Gabarito. Letra B de bola. Fácil, hein? Fácil. Mas é aquela base, sim, da decoreba. Bem a cara de primeira fase. Não tem jeito, né? A gente tem que passar por isso. Segunda questão. A assinatura alternativa correta, ao considerar a Constituição da República, Federativa do Brasil e o entendimento da TST, é da competência da JT. Competência. Artigo 114 da Constituição. Letra A. Julgar as ações relativas às penalidades administrativas, impostos de empregadores, pelos órgãos de fiscalização de relações de trabalho. Me parece muito boa. Bolinha do lado. Bolinha do lado. Esse órgão aqui é o Ministério do Trabalho. Mas nada impede que você interponha, né, um recurso administrativo, impede mandado de segurança contra um ato abusivo dele. Não importa. Aí você vai pra JT. B. Julgar as causas que envolvam servidores públicos e estatutários. Opa! Estatutário, não. Estatutário está fora da CLT. Temporário, fora. Estatutário, fora. Nossa, é só o empregado público seretista. Já fez concurso público, mas é um seletista. Esse é nosso. Estatutário, fora. Temporário, fora. C. Solucionar conflitos de competência instaurado entre juízes do trabalho e juízes de direito na justiça comunal. conflitos de juízes de direito na justiça comuns estadual. Isso é competência nossa? Temos nada com isso. D. Processar e julgar as ações que visam terminar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias oriundos em relação de emprego. Todas, não. Todas, não. Apenas, e não é, processar e julgar matou. A gente só vai executar. É só execução. A JT não vai processar e julgar. Ela vai executar. Executar de ofício as contribuições previdenciárias relativas às sentenças condenatórias em pecúnia que ela proferir. Lembra do artigo 876, parágrafo único da CNT, que fala isso também? Pois é. 876, parágrafo único da CNT. É muito detalhe, é muita coisa. Mas, acertamos, né? Confirmando aí, gabarito, letra A da aprovação. Bora pra questão 3. Das decisões definitivas dos TRTs em processo ou competência originária em dissídios coletivos E, duas situações, decisões de indefenso na petição inicial, cabe. Bom, TRT funcionando como ação da sua competência primária originária. E também indefenso na petição inicial, cabe o que, gente? Extinção sem resolução de mérito. R.O. R.O. Então, olha lá, trago. Muito fácil. Recurso originário no prazo de 8 dias. Ó, revista pra conflito coletivo não existe. Então, já cortei. Revista não dá. R.O. Beleza. Agravo de petição? Indefenso de petição, não. Agravo de petição é pra decisão do juiz na execução. Não tô na execução aqui. Decisão do juiz na execução, que é pra gravo de petição. Aqui não. Sena, fase de conhecimento, recurso ordinário. Embargos? Embargos aqui, embargos é o TST. Não. Vixi, fácil, hein? Tem a preliminação. Gabarito, letra A. A da aprovação. Então, da sentença cabe recurso ordinário, da sentença cabe R.O., mas também cabe R.O. Quando você tiver uma decisão do TRT, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, em uma ação de sua competência primária, originária. Ou seja, o processo começando direto no TRT, sem passar pela vara. O que acontece com o discípio coletivo aqui. Artigo 895, inciso 2 da CLT. Muito bom, Tecão. Muito bom, time. Questão 4. Joana ajuizou reclamação trabalhista em face da sua empregadora doméstica, a milionária Gabi Alfa. A reclamação trabalhista foi julgada procedente. E Gabi condenaram a pagar a Joana o valor líquido de R$ 10 mil. Gali pretende ter por recurso ordinário. Nesse caso, com relação às custas. Só quer saber de custas. Não perguntou do preparo completo. Muito bom. Preparo são custas mais depósito recursal. Se não tem preparo, é deserto. Aqui é só custas. Gabi, letra A. Deverá pagar R$ 50,00? Não. Você tem que fazer 2%. A continha, Isete, de R$ 10 mil. Ai, meu Deus. Pode acontecer uma continha assim, um pouco sim. Então, acho que pode acontecer sim. Para treinar aqui, está valendo, né? Letra A, R$ 50,00? Não. Letra B, R$ 100,00? Não. Letra C, gente. Claro, 2% de R$ 10 mil. Deverá pagar R$ 200,00, ato de custas e comprovar o pagamento dentro do prazo recursal. Isso é importante também observar. Se a Gabi quer recorrer, ela vai comprovar as custas dentro do prazo recursal. Se a Gabi não fosse recorrer, se tivesse informação na questão, ela ia comprovar as custas até o final, até o trânsito em julgado. Mas aqui, nesse caso, é dentro do prazo recursal, porque eu tenho a informação que ela quer recorrer. Letra D. Não deverá pagar as custas para recorrer, uma vez que para ingressar com recurso devido depósito recursal, as custas serão pagas após estrando julgado. Não, 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 não. Ela aqui, como ela é reclamada, ela ia fazer o preparo completo, tanto as custas como o depósito recursal. Tranquilo, tá? Mesmo papo aqui. Então, confirmando, gabarito, letra C. Bora para a nossa quinta e última questão do tecão de processo de trabalho. Com relação ao procedimento sumaríssimo, aquele rapidíssimo, com previsão no artigo 852A e seguinte da CLT, de acordo com a CLT, é certo que, letra A, só será definida a intimação de testemunha que comprovadamente convidada a deixar de comparecer. Já achamos. Gente, no processo de trabalho eu vou ouvir até três testemunhas para cada parte no procedimento regra, que é o procedimento ordinário. Até duas testemunhas no procedimento sumaríssimo e até seis testemunhas lá no inquérito para apuração de falta grave. Olha, lá no procedimento ordinário, o juiz acredita em mim. Quando eu falo excelência, minha testemunha não veio. O que ele faz? Manda intimar a testemunha. No sumaríssimo, não. Quando eu falo excelência, minha testemunha não veio, ele fala prova o convite. Prova que você convidou testemunha. Se você provar o convite, eu intimo. Se você não provar o convite, eu não intimo e a audiência segue. Letra A. Vamos ver as demais. B. As testemunhas até o máximo de três? Não. Duas. Três é para o ordinário. Sumaríssimo, três. Sumaríssimo, duas. Três é para o ordinário. Fica submetido ao procedimento sumaríssimo os decísimos individuais, cujo valor não exceda 40 vezes, ok, o salário mínimo, vigente na dada da rescisão do contrato de trabalho. Não. Atenção. É até 40 vezes o salário mínimo vigente na dada do ajuizamento da ação. Ajuizamento, não da rescisão. Muito boa a letra C. D. Poderão submeter ao procedimento sumaríssimo as demandas em que parte a administração pública fundacional? Não, 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 não. Não, não. Mesmo que o valor da causa seja até 40 salários mínimos, quem está fora do sumaríssimo? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Direta, União, Estados, DF, Municípios, autarquias e fundações públicas estão fora do sumaríssimo. Tanto que pode ser pegadinha. Está fora do sumaríssimo. Então, administração pública direta e indireta? Errado. Porque da indireta é só autarquia e fundação pública. Logo, a empresa pública e a sociedade economia mista, que são pessoas júris de direito privado, estão dentro do sumaríssimo. É, minha gente, confirmadíssimo. Então, gabarito, letra A da aprovação. Espero que vocês tenham arrebentado nesse tecão de coração. Escreva nesse chat aí pra mim, é o primeiro de muitos. E você que não está no GR, faz isso não, não perde essa oportunidade. Vem, que eu quero um compromisso meu, ajudar vocês a avançarem nessa primeira fase e depois tocarem pra segunda fase. Certamente, isso vai dar certo. Vem pro Gé, me segue no meu Instagram, arrobaprofrenzete, Z-T-T-I, gostês? Me chama no direct e fala, Renzete, me dá o link desse Gé, que eu quero fazer parte. Eu te coloco lá agora, já. Vamos juntos, sempre. E, ó, até o próximo tecão. Gente, ó, vocês deram um show, viu? Lindo, 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 lindo demais as mensagens e o otimismo, a garra, a determinação desse chat aqui. Juntos, sempre. Porque trabalho não dá trabalho. Valeu. Tchau. 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 Tchau.